Bom dia a toda a imprensa de Inaviraí, graças a Deus hoje é um dia de outro lançamento de campanha e nossa empresa lançamos campanha direta, nós queremos sempre presentear nosso cliente e agora nós estamos aqui hoje lançando a campanha do dia dos pais e com certeza será mais um sucesso e contando com vocês sempre para estar divulgando todas as nossas promoções e eventos Como é que está a premiação? A premiação, dia dos pais, ela já começa no seu tempo dia 11, vai ser uma TV, um conjunto de facas imperial que esse conjunto é de uma empresa que a gente conhece, é muito bom esse conjunto e um smartphone Então a gente está fazendo essa campanha porque o pai, a mãe, todo mundo tem que ser lembrado a gente está com essa política de sempre estar fazendo essa campanha Com relação às lojas, se vê só do centro ou toda a rede? Centro, Paraíso e Iguatemi, e a loja de Iguatemi São as três lojas participantes e em breve o Chaminha, que é o Chama Rápido lá em cima na Avenida Rodeiro Drive Com relação ao valor? Com relação ao valor para o cliente Comprando R$ 70, você já sai o cupom, coloca na urna e já concorre dia 11 Pago agora também, é pai, é a primeira promoção do dia dos pais que o Superchado chama Ele sendo pai, como que é a expectativa, como que se sente no momento? Bem lembrado, a gente, três meses aí, o Henrique José, meu filho, nasceu É muito gratificante, a gente fica feliz e com certeza é um sentimento diferente Então, e a gente como pai agora, respeitando os outros pais, a gente sabe como que é Sabe não, está aprendendo a saber como que os pais se doam aos seus filhos Então, nada mais justo que os pais têm que receber essa promoção, como eu também, né? Então, é só vir no Chama, faz suas compras, pega o seu cupom e concorre E dia 11 já sai com os prêmios na mão A gente está sempre preocupado com todos os eventos, a gente tem um calendário de eventos E sempre já é bem planejado o ano todo, pra gente sempre estar fazendo sorteios e presenteando nossos clientes Aqui um tempo ainda tem já a campanha do aniversário novamente do Chama Que vai ser mais um sucesso, se Deus quiser Então, a gente preocupa, a gente faz o calendário, monta e retribui ao nosso cliente que é fiel Que é amigo da gente e sempre está nas nossas lojas comprando E a gente buscando sempre fazer o melhor, que é esse o nosso intuito Agradecer o espaço aqui, aproveitando o espaço da divulgação dessa campanha do Dia dos Pais Dizer a todos naviraenses, a gente hoje, naviraí, acredito que está com um ar diferente devido a nossa usina aí Eu acho que é uma nova jornada É muitos pais de família, hoje eu vejo, a gente conversa Você vê o sorriso nos lábios, você vê as pessoas nas lojas comprando algo que não poderia comprar há muito tempo Então, a gente é muito satisfatório ontem ver A gente que é de naviraí, que passamos por esses anos difíceis aí, esses últimos 3, 4 anos E com certeza eu acho que novos tempos virão E a gente fica muito feliz com isso E desejamos a todos os clientes e amigos Um excelente resto de ano aí E dizer que, entregar tudo na mão de Deus e agradecer E pedir a proteção que sem ele também nós não somos ninguém Então, essa é a mensagem do Grupo Jota Chagas aí A todos os funcionários, colaboradores, clientes e amigos nossos, da gente Supermercados, chama, chama A gente ama ver você se delícia